Vem menino de rã Já não faz muito tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só pegava poeira, não olhavam pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava oço pra mim Agora tô mudado, o meu rosto tá cheio Mulherada atrás, eu quero pisar cada vez mais Vem menino de rã Ok, 280 mulherada louca Não me ligava, eu arrepenta Vem menino de rã Ok, 280 mulherada louca Não me ligava, eu arrepenta Já não faz muito tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só pegava poeira, não olhavam pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava oço pra mim Agora tô mudado, o meu rosto tá cheio Mulherada atrás, eu quero pisar cada vez mais Vem menino de rã Você me deu a mão, me levou pra tão distante Tão distante Tão distante do seu amor Pediu pra não sonhar e ficar, ficar distante Então me diz como explicar Aquele nosso beijo Beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma A alma Você me deu a mão, me levou pra tão distante Tão distante Tão distante Tão distante do seu amor Pediu pra não sonhar e ficar, ficar distante Então me diz como explicar Aquele nosso beijo Beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor que acalma A alma Aquele nosso beijo Beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma A alma A alma Sem mais o que vou fazer Sem essa mulher eu vou morrer Estou perdendo o juízo Correndo o perigo Essa bandida me deixou Aqui na solidão Quebrou minhas coisas E jogou no chão Foi embora sem Me dar explicação Por isso eu vou beber Pra folgar minhas marcas Ela me deixou Só restou a cachaça E eu fiquei sozinho Dentro deste quarto Não sei o que fazer Se eu sofro por ela É que eu amo demais Tô com saudades dela Triste, arrependido Se ela não voltar Vou beber e chorar Não sei mais o que vou fazer Sem essa mulher eu vou morrer Estou perdendo o juízo Correndo o perigo Essa bandida me deixou Aqui na solidão Quebrou minhas coisas E jogou no chão Foi embora sem Me dar explicação Por isso eu vou beber Pra folgar minhas marcas Ela me deixou Só restou a cachaça E eu fiquei sozinho Dentro deste quarto Não sei o que fazer Se eu sofro por ela É que eu amo demais Tô com saudades dela Triste, arrependido Se ela não voltar Vou beber e chorar Por isso eu vou beber Pra folgar minhas mágoas Ela me deixou Só restou a cachaça E eu fiquei sozinho Dentro deste quarto Não sei o que fazer Se eu sofro por ela É que eu amo demais Tô com saudades dela Triste, arrependido Se ela não voltar Vou beber e chorar Por isso eu vou beber Pra folgar minhas mágoas Ela me deixou Só restou a cachaça E eu fiquei sozinho Dentro deste quarto Não sei o que fazer Se eu sofro por ela É que eu amo demais Tô com saudades dela Triste, arrependido Se ela não voltar Vou beber e chorar Se ela não voltar Vou beber e chorar Se ela não voltar Vou beber e chorar Tá pra nascer Alguém que me enfrenta E me faça apurar Pra se acostumar Do meu jeito de amar Eu sou iniciado No rabo de saia Não adianta Fazer cara feia Emburrar fala sério Não sou de ninguém Quem não fez Que eu vou te escutar Pois seria Burrice Abnão de um arém Se você acha Que eu não vou Pra balada E que o meu dilema É explicar Dentro de casa Virou Você não sabe Nada Sem moral Tá combinado O viço vai pegar Tá combinado Já vou sair Com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se é saudade O problema é seu Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair Com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se dá saudade O problema é seu Dá pra nascer Alguém que me prenda e me faça mudar Se acostumando é meu jeito de amar É que eu sou viciado no rabo de saia Não adianta fazer cara feio Não adianta fazer cara feio Porra, fala sério Não sou de ninguém E não penso que vou te escutar Pois seria Burrice A vida O de um arém Se você acha Que eu não vou Pra balada E que o meu dilema É ficar dentro de casa Saber ou você não sabe Você não sabe nada Sem moral Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se é saudade O problema é seu Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se dá saudade O problema é seu Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se é saudade O problema é seu O bicho vai pegar É uma luta Plena sexta-feira fui tentar me distrair, chegando na balada, toda linda eu te vi. Você no camarote, eu jogado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, dois carona, o meu cartão foi bloqueado, e meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto que eu sei fazer um lelê, 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 se eu te pegar você vai ver, lelê, lelê, você jamais vai esquecer. Lelê, 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 se eu te pegar você vai ver, lelê, 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 você jamais vai esquecer. Plena sexta-feira fui tentar me distrair, chegando na balada, toda linda eu te vi. Você no camarote, eu jogado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, dois carona, o meu cartão foi bloqueado, e meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto que eu sei fazer um lelê, 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 se eu te pegar você vai ver, lelê, 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 você jamais vai esquecer. Lelê, 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 se eu te pegar você vai ver, lelê, 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 você jamais vai esquecer. Fico sozinho pensando em você, vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho, sinto meu coração, escuto baixinho o som da sua voz. Dizendo pra mim que é sobrenatural, esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que sou seu astral, e esse amor que está em mim é tão real. Eu viajei no céu olhar, deu o sorriso, os teus segredos. Eu descobri o que é amar, pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no céu olhar, deu o sorriso, os teus segredos. Eu descobri o que é amar, pelo toque dos seus beijos. Fico sozinho pensando em você, vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho, sinto meu coração, escuto baixinho o som da sua voz. Dizendo pra mim que é sobrenatural, esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que sou seu astral, e esse amor que está em mim é tão real. Eu viajei no céu olhar, deu o sorriso, os teus segredos. Eu descobri o que é amar, pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no céu olhar, deu o sorriso, os teus segredos. Eu descobri o que é amar, pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no céu olhar, deu o sorriso, os teus segredos. Eu descobri o que é amar, pelo toque dos seus beijos. Eu sei que você sofreu demais, sabe que eu não fui capaz de mais, mais, mais. Aquele sonho que era meu, descobri não era seu pé, não deu. Não deu certo o quanto a gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega chega junto, vem ver o mar, vem cá. Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra ser bagunçado. Nega, a saudade não quer sossegar. Só tá aumentando e o seu dedo tá indo aí pra te buscar. Nega, ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Eu sei que você sofreu demais, sabe que eu não fui capaz, mais, mais, mais. Aquele sonho que era meu, descobri não era seu pé, não deu. Não deu certo o quanto a gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega chega junto, vem me amar, vem cá. Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra ser bagunçado. Nega, a saudade não quer sossegar. Só tá aumentando e o seu dedo tá indo aí pra te buscar. Nega, ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Nega, chega junto, vem me amar, vem cá. Já tava arrumando a minha vida, já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra ser bagunçado. Nega, a saudade não quer sossegar. Só tá aumentando e o seu dedo tá indo aí pra te buscar. Nega, ai, 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 eu tô pronto pra te amar. Eu tô pronto pra te amar. Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro no cabelo a me iluminar. A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem. Eu vou a duzentos por hora, mas sempre pra te ver, mas cedo eu posso ir bem mais além. Sofri bom todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz. Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais. E tem amor assim distante, não tem o bastante pra sobreviver. Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. Não dá pra esquecer teus olhos, nem todos os beijos que você me dá. Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro no cabelo a me iluminar. A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem. Eu corro a duzentos por hora, mas sempre pra te ver, mas cedo eu posso ir bem mais além. Sofri bom todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz. Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais. Quem tem amor assim distante, não tem o bastante pra sobreviver. Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. Pra todo mal da minha vida, meu remédio é você. Pra todo mal da minha vida, meu remédio é você. Pra todo mal da minha vida, meu remédio é você. Pra todo mal da minha vida, meu remédio é você. Tá afim de amor. 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 mais se quer amor. tá afim de 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 amor. Eu vejo nas lembranças dos seus beijos. sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim. Eu quero sentir o sabor da sua dor pra me morder. Sem dizer eu vou estrebecer no gemido meu. Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo, me afetar Ouvi você na hora H, dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor, da sua boca me mover Sentir seu corpo estremecer, o gênio do meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo, me afetar Ouvi você na hora H, dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Deliciar, deliciar, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a dançar E passou a menina mais linda Eu te pego, eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Música Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Peço em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Peço em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Bom destino, a felicidade E a felicidade Pra mim é você Peço em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Peço em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele E pra ele Não chore por ele E pra ele Não chore por ele Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã, a mente e beijo Separando e voltando A gente semelhante Entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandar embora Eu saio lá fora E a chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querer Ver esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Eu vou ver Eu vou ver Se alguém lhe perguntar por que voltei, não precisa a verdade esconder. Diga que voltei porque te amo, que voltei porque te quero, que sou louco por você. Se alguém insistir em perguntar por que foi que você me aceitou, diga que sem mim você não vive e que sente a minha falta e depende desse amor. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, a noite a gente briga, a noite a gente briga e a noite a gente briga. Eu tive um amor, amor tão bonito, pra aqueles que marcam, com sabor de saudade, Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece. Tanta dor, foi bonito demais, mas hoje estou sozinho, fui rico de amor, e hoje estou tão só. Amor, tô ligando pra saber como vai, Você está, estava tão e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, retomou ouvi de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, desse som me ventei pra te ouvir E pra contar chorei que a solidão estava doendo em mim Boa, eu só menti pra não sofrer Boa, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudades de você Alô, tô ligando pra saber como você está Estava tão e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, retomou ouvi de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, desse som me ventei pra te ouvir E pra contar chorei que a solidão estava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudades de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudades de você Estou morrendo de saudades de você Estou morrendo de saudades de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Quero te mostrar o quanto é grande o meu amor Esse sentimento que me faz arrepiar e delirar de amor É o desejo que me faz enlouquecer É a força do amor nosso prazer É seu beijo, seus carinhos que me levam pra você Tem jeito que fascina, encanto de menina No amor da minha vida é você Eu sinto seu perfume, seu cheiro, seu suor em mim Na cama eu te vejo, explode o desejo de amá-la O seu corpo tão goiado que me deixa apaixonado Louco de prazer Sou você, minha vida É a chave, é a saída Por isso eu vou ser Tem jeito que fascina, encanto de menina Eu sinto seu perfume, seu cheiro, seu suor em mim Na cama eu te vejo, explode o desejo de amá-la Seu corpo tão goiado que me deixa apaixonado Louco de prazer Você, minha vida Você, minha vida É a chave, é a saída Por isso eu vou ser Eu sinto seu perfume, seu cheiro, seu suor em mim Na cama eu te vejo, explode o desejo de amá-la Seu corpo tão goiado que me deixa apaixonado Louco de prazer Você, minha vida É a chave, é a saída Por isso eu vou ser Louco de prazer Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer em bombagem é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Lerendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com esta dor O amor que me invade O amor que me invade Qualquer coisa serve para relembrar O vestido O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Tem muito valor Aquele restinho do perfume Lembrei, lembrei do perfume Lembrei de tudo entre nós O vestido velho da mulher amada O vestido velho da mulher amada